E aí, seus incríveis, beleza? Aqui quem fala é o Criativo e hoje vou estar aqui para gravar mais um vídeo de Bear 2, não, não Bear 2, mas Bear, né, Roblox, só que não vai ser, né, de gameplay, vai ser mais um vídeo assim, de novidades que eu vou estar colocando aí para... Para vocês, tipo assim, não são dessa vez novidades de Natal, que eu já fiz um vídeo disso, uns dois, três dias atrás, fiz um vídeo das novidades de Natal do Bear que iriam chegar, mas agora não foram, tipo, só teasers ou coisas sobre o Natal. Vão ser coisas mais específicas do Bear mesmo, que foram anunciadas pelo Sheed, no servidor do Bear 2, aqui no Discord, né. Bem, antes de começar isso, eu falei que naquele vídeo eu não ia criar nenhuma skin, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vocês têm que assistir então esse vídeo, e que eu não tinha nem criado uma skin até o momento não. Mas aqui, agora eu criei o Bear Entity of Christmas, que custa 660 quid, e tipo assim, eu criei mais uma outra skin aqui de Bob, que é o Frost Bob, que custa mil e cem moedas. A realidade deles é do Natal, né. Chegou até um ou dois contribuidores que viam o meu Bear, o meu Entity of Christmas, e o Frost Bob, eu acho que tem um carinha que talvez ele também deve ter falado para alguns outros contribuidores. Então, tem uma chance por aí. Mas bem, o que eu realmente mesmo está falando aqui é a primeira novidade, a primeira coisa assim, tá, meu amigo, ela é... é um pouco triste para algumas pessoas. Beleza. Devido a vários motivos, tomamos a decisão de adiar a terceira parcela do Trilogy, ou da Trilogia, para uma data posterior. Desta vez, provavelmente, será o Natal. Nós para qualquer decepção. Isso é que, né, a Trilogy do Bear, Trilogia, que no caso, assim, é uma coisa que... Era a... a Trilogy era a sequência... é a sequência de updates do Bear, tipo, um dos melhores, melhores atualizações, sem ser de eventos. Por exemplo, o Halloween, Natal, Valentine's Day, e essas coisas assim. Eu realmente fiquei tristinho, mas, ok. Eles têm mais coisas que fazer, até porque eles têm que realmente focar também nos eventos agora de Natal, que eles têm que organizar um monte de coisas. Eu entendo e... é triste. Isso daqui chegou mais ou menos em 20... por volta de um dia 24, 23 de novembro, beleza? Por aí, realmente foi triste. Mas outras coisas... outra coisa que eles tinham falado, que eles tinham falado que posteriormente chegaria ao Bear, cara... É que... é sobre o Malber, o Ito Bear e o Robert Horse. Bem... Eles tinham anunciado que eles voltariam só que para o Bear 2. Eles já têm no Bear Alpha, o Malber, o Ito Bear teve... O Malber também teve, né, porque não tem como mais... E o Robert Horse, que tem lá na loja. Provavelmente, o Malber e o Ito Bear vão ser skins limitadas, que lá você vai poder pegar lá com uma Bad, entendeu, cara? E o Robert Horse, lógico, vai só... vai ir para a loja. Eu... é... Provavelmente, eu acho que é mais ou menos isso, porque ele nunca foi mesmo assim em secreta. Não teve tanta... é... importância em canônica na história, então é... é mais isso daí mesmo. O Ito Bear com certeza vai vir para o Anemoia de novo, talvez realmente com uma passagem secreta. E o Malber, eu duvido um pouquinho que seja a mesma coisa que lá no Bear Alpha. Que ele... é lá no Raul Tendiment, aí você tinha que ir no Lagon, aí... é... Aí você tinha que matar, aí tu ganhava... é tipo isso, umas coisas assim. Pode ser um pouquinho diferente agora, mas o Ito não sei se vai mudar tanta coisa assim. Até porque o Anemoia do Bear 2 é muito, mas muito diferente mesmo que o do Bear Alpha. Caramba, cara. O do Bear Alpha até realmente tem mais coisas escondidas, do Bear... Mas eu tenho uma teoria, tem umas portas lá que estão meio escondidas ali no... No Anemoia. Pode ser que uma delas aí... até leve realmente uma passagem secreta. Pode ser que você consegue um item no mapa ou no lobby, aí tu consegue abrir. Ou só tem um lugarzinho lá que é bem isolado, que tem um... tem um gosto lá pra ser um lugar secreto. Realmente, é. Eu já tenho uma ideia. E posteriormente, talvez, se voltaria esses skins... Talvez. Nossa, é bem pouca chance, mas pode voltar o Vector Bear. Eu acho que não. É uma teoria que o pessoal criou que pode voltar, mas eu acho que não. Porque já veio que tinha o Vector Bear e o Anuel, o Bear Alpha. E aí, no Bear 2, lá em 2020, lançou o Vector. Que era tipo um Anuel azul com umas orbes também... Míticas parecidas com azul. Tipo, misturado um Anuel com um Vector Bear, cara. E aí, surgiu ele. Então é, é mais isso daí. E agora, por último, é as teorias. Aquelas badges que eu coloquei lá no último vídeo. Que realmente, como eu digo... Todo evento de Natal sempre chega a quatro badges. Aí, tá, poderia voltar uma daquelas três skins e poderia uma delas... Aí já ter a badge delas lá no jogo e teriam mais três badges novas. Sim, pode ser isso. Quanto também pode ser as badges do Malbear e o Vector. Do Vector Bear, cara. Bem, então seria realmente uma daquelas badges lá do Natal voltaria. Chegaria uma nova de Natal. E essas outras duas seriam do Malbear e do Vector Bear. Cara, eu duvido um pouquinho disso. Até porque, porque que ele estaria testando uma coisa de que... Provavelmente isso vai chegar em 2023, ano que vem. Então, não sei se o X realmente... Estaria colocando umas badges de teste agora em novembro. É, porque em novembro e dezembro. Que nem tinha chegado em dezembro, ele tinha colocado umas badges assim de teste. Até, tipo, adiar por uns dois, três meses. Colocar lá finalmente o Malbear, o Vector. Nem sei se vai chegar no começo do ano que vem. É provável, talvez. Mas pode ser que chegue lá no final do ano que vem. Pode chegar na metade. Cara, a gente não sabe de nada. Mas é mais ou menos isso daí mesmo. Eu duvido um pouquinho. Então, realmente, é uma ideia que o pessoal tinha criado. Mas só avisando pra vocês. Talvez que não. Provável que não. Um exemplo. Todo o Natal que chega, tipo, quatro badges. Onde em 2020 chegaram o do Scarvenger. Que você pegava todas as peças do Lil Santa Sam. E aí, finalmente, a outra badge, você realmente pegar o Lil Santa Sam. Aí chegou lá o Krampus e o Cranberry. Aí em 2021 voltou o Krampus e o Cranberry. Aí chegou na Boss Fight, tipo, a badge lá do Rolobob e o Cyberg Sam. Vocês ainda tem dúvida? Vocês ainda acham que realmente não vai chegar quatro badges esse ano? Pelo menos é bom, né? Porque quatro badges é uma maravilha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.